Deixa a ritmar, pô É, esse ponto de merda, esse ponto de merda, pô Tem aquele beatzinho sacana? Pra barulhar na favela toda, né? E aí é que dizia? Demorou, vai chegou, seu puto Vamos que vamos Beatzinho sacana, que barulho é a mente dela Pra todas as piranhas, parra danada e passa pé Beatzinho sacana, que barulho é a mente dela Pra todas as piranhas, parra danada e passa pé Pra todas as piranhas, pra todas as piranhas Pra todas as piranhas, parra danada e passa pé Mas ela só tem 15 anos, só gostar dos envolvidos Dá maconha pra essa puta, que ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho da safada é pirocada toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O bagabundo vai te machucar O bagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra só, sem vergonha Pra toda semana ela pode voltar O bagabundo vai te machucar O bagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra só, sem vergonha Pra toda semana ela pode voltar Deixa eu te machucar Deixa eu te machucar É, esse ponto que mesmo, esse ponto que mesmo, pô Tem aquele beatzinho sacana? Pra barulhar na favela toda, né? E aí é que dizer? Namorou, mas chegou, seu puto Vamos que vamos Beatzinho sacana, que barulho é a mente dela Pra todas as piranhas, barra danada e passa a pé Beatzinho sacana, que barulho é a mente dela Pra todas as piranhas, barra danada e passa a pé Pra todas as piranhas, pra todas as piranhas Pra todas as piranhas, barra danada e passa a pé Mas ela só tem 15 anos, só mais todos envolvidos Dá maconha pra essa puta, ela tá sem compromisso Adolescente levando essa peca, a família dela adora O bagulho da safada é pirocada toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra só, sem vergonha pra toda Sem bordo, ela pode voltar O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra só, sem vergonha pra toda Sem bordo, ela pode voltar Para o funk, pra mim você é o mais pica danado O vagabundo vai te machucar